Ô, Fernanda, mudando de assunto agora, eu passei por uma situação curiosa essa noite, sabia? Qual situação? Eu sonhei a noite toda com você, eu sonhei que você era um cofre. Cofre? Um cofre, passei a noite toda tentando descobrir os seus segredos. E ainda bem que seu namorado tá viajando, né? Tá na Europa, já voltou ou não? Já sabe até disso, meu Deus? Já sei, eu sou investigador, jornalista, eu falo jornalístico. É o detetive caracol em ação. É, ele tá viajando, mas ele volta, viu, Tino? Ele volta semana que vem. Mas ele volta, já volta com outra, fica tranquilo. Relacionamentos são assim, começam, aí tem aquela fase boa e depois terminam. Até já, querida. Mas você tá rogando praga pro meu relacionamento. Gente, eu não tô desejando coisas boas da sua vida, querida. Ah, nenenzinho. Até já, querida. Caralho, maluca bra...